Bom dia a todos. Vamos dar início então a nossa trigésima primeira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro completo, cinco diretores, tanto apto a deliberar. E temos a ata da trigésima reunião para aprovação. Indagro dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da trigésima reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens de número 14, 15 e 18 foram retirados de pauta. A ordem, tendo em vista pedidos de preferência na ordem de julgamento e sustentação oral, é a seguinte. Item 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 17 e 22. Posso chamar o item de número 1. Processo número 48500002038 de 2015. Reajuste tarifário anual da SEB Distribuição, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2015. Relator diretor André Peptoni. Bom dia a todos. A SEB Distribuição é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras, aqui na região do Distrito Federal, e cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de 1,75 bilhão de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da SEB foram, em média, reajustadas em 26,21%, sendo 16,51% referente aos reajustes tarifários econômicos e menos 9,70% aos componentes financeiros. E esse resultado foi materializado na resolução homologatória 1779 de 2014. E, excepcionalmente, por solicitação da concessionária de distribuição, este colegiado também aprovou um diferimento de R$ 136.250.000,00, ao qual foi assegurada a recuperação nos processos tarifários subsequentes. Em 27 de fevereiro de 2015, nós tivemos a revisão tarifária extraordinária, e, no caso da SEB, foi, então, emitida a resolução homologatória 1858, em que as tarifas foram reajustadas em 24,14%. E, agora, no processo tarifário ordinário de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 211, consolidou, então, o cálculo do reajuste da SEB. Em 13 de agosto de 2015, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da SEB as planilhas finais de cálculo da revisão tarifária ordinária de 2015, conforme dispõe o regulamento da ANEL, regulamento que consta da resolução 652, que também aprovou as revisões de alguns submódulos do PRORET. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou e registro que, hoje, dia 25 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538, de 2013, registradas em nome da SEB distribuidora. É o relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 7, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, senhores diretores, o reajuste tarifário anual da SEB conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 18,66%, assim distribuídos, 19,25% na alta tensão e de 18,36% na baixa tensão. Esse reajuste tem uma série de nuances em que eu vou ter a oportunidade agora de explicar. Então, o efeito médio de 18,66%, ele decorre do seguinte movimento. Primeiro, o reajuste dos custos da parcela A e da parcela B, conforme o índice de reajuste tarifário, IRT, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, ou seja, até a 25 de agosto, e da inclusão das componentes financeiros apurados no atual reajuste para serem recuperados nos próximos 12 meses, e também da retirada daqueles componentes financeiros que foram recuperados nos últimos 12 meses. E a atualização da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 11%, ou seja, o que nós chamamos de IRT econômico. Então, foi 11%. E ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE mediante componente financeiro, sendo 9,89% referente à variação da parcela A, e 1,1% referente à variação da parcela B. Observe que a parcela atinente ao serviço de distribuição de energia elétrica o aumenta de 1,1%, e 9,89% trata-se de parcela A, que são custos não gerenciáveis pela atividade de distribuição. Em relação aos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da SEB, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento na tarifa de 10,18%. Sendo que, menos 7,44% da retirada do componente financeiro da RTE de 2015, e mais 17% referente aos demais itens. Então, desse modo, nós temos que o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor é 18,66%. E como é que se compõe esse número? É o 11%, que é o cálculo tarifário de parcela A e B. Menos 7,44% é o financeiro que foi incluído na RTE, e vai perdurar até o dia 26, até amanhã, que é o aniversário da concessão. O 17,62% é o valor que está sendo incluído para ser recuperado, e os 2,25% é que ele está sendo retirado, fruto de ter sido recuperado nos últimos 12 meses. E o gráfico 1 apresenta, então, os índices de custos que conduziram a esse efeito médio. Bom, vou me deter aqui a tabela 2, referente aos itens de custos que conduziram ao efeito médio. Na tabela 2, senhores diretores, merece destaque que a parcela A, como já mencionei, variou 9,89%. Agora, vamos discretizar esse aumento de parcela A. Por que que variou 9,89%? Pelo seguinte, a compra de energia contribuiu com 1,91%. O custo para transmitir essa energia comprada, ele caiu, reduziu menos 0,44%. Então, a tarifa da SEB de fio, o que ela paga, reduziu, sobretudo, pela redução dos valores da rede básica, que caiu menos 0,70%. E os encargos setoriais, sozinhos, contribuem para um aumento de 8,41%. E nos encargos setoriais, a gente pontua que a maior parcela, de 6,92%, diz respeito à amortização do empréstimo feito ao segmento de distribuição no ano passado. Então, esse empréstimo que foi feito às distribuidoras, eles têm, em média, onerado a tarifa nesses processos tarifários, na casa de, mais ou menos, 6%. E no caso da SEB, isso varia muito, né, de acordo com o mix da empresa, mas no caso da SEB, essa variação é um pouco maior. E aqui eu estou falando daqueles 21 bi que foram arrecadados em três operações. 11 bi 200 na primeira operação, 6 bi 500 na segunda operação, e praticamente 3 bi 400 na terceira operação. Esses valores devem ser amortizados até abril de 2020. Eles começam a ser pagos esse ano. Então, digamos assim, essa parcela que mais onera aqui o processo tarifário econômico da SEB. E no que diz respeito à parcela B, o índice é 1,11%. Então, o IRT, considerando a variação tarifária, é de 11%. Aí agora entra os financeiros. Então, está adentrando na tarifa 10 e 18. Vamos discretizar mais na frente, ressaiindo 2,52, o que dá um efeito médio para o consumidor de 18,66. Sobre o IRT econômico, o valor total dos encargos setoriais, esse valor aumentou 36,76%. E desse encargo destaca, conforme já mencionei, a questão da conta do desenvolvimento energético, a CR, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 6,92%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR não incluída no cálculo da RTE. Frisa-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos contratada pela CCE na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222 e Resolução Normativa 6.1.2. Aqui é o viés técnico regulatório, o arcabouço do que expliquei dos empréstimos. E a conta CR, então, avisou cobrir as despesas encorridas pelas concessionárias de distribuição, em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de culto prazo e do despacho das usinas termoelétricas. O custo com transmissão, como nós observamos, ele caiu, e a variação do custo de transmissão é explicada pelos seguintes fatores. São dois. Primeiro, a parcela de ajuste negativa, que compensa déficit do superávit da arrecadação que ocorre no âmbito da apuração realizada pelo ANS, e também devido à redução da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do pagamento do montante a ser arrecadado no meio da turma de rede básica. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 3,54%, impactando na tarifa em 1,91%. Esse 3,54% é quando eu comparo com o custo do ano passado. E esse aumento está relacionado principalmente ao aumento de custos da cota de Itaipu, que foi influenciado pela alta do dólar, e a tabela 3 mostra detalhadamente a compra de energia. Então, a gente observa que o mix da SEB era de 165, após esse processo tarifário, passa para 171. Cabe observar que o valor médio de aquisição das distribuidoras, média Brasil, está mais ou menos na casa de uns 160 reais. A SEB está um pouquinho acima do valor médio. E o que merece destaque aqui no processo tarifário da SEB, é o seguinte, a gente observa as cotas de Angra 1 e 2, ou seja, a energia nuclear sendo valorizada a 162,09 reais. Merece destaque a energia oriunda de empreendimentos estruturantes da região norte do país, ou seja, as grandes hidrelétricas. E hoje nós temos as duas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, e nós temos a usina de Belo Monte, e a energia dessas usinas está sendo valorada a 118,14. Aqui eu só gostaria de fazer um parênteses mostrando o valor módico da tarifa oriunda de empreendimentos hidráulicos estruturantes, empreendimentos hidráulicos de grande porte. Nós temos a cota da lei 12.783, que está sendo valorada a 37,27. Ele entra contribuindo com o pressuposto da MP579, da modicidade tarifária. E nós observamos que aumentou em 13% o volume dessa energia, e é um volume expressivo, porque a SEB tem praticamente 7 milhões de megawatt-hora de mercado. Desses 7 milhões, 1,5 milhão é oriundo de energia de cota. Praticamente 1 milhão, 900 mil é oriundo de empreendimento estruturante. E nós temos os contratos bilaterais, valorados a 192, que assumem um montante significativo na SEB, que é praticamente 2 milhões de megawatt-hora. Bom, sobre a parcela A, esses são os principais pontos. E no que diz respeito à parcela B, que é onde de fato incidem as regras da ANEL no processo tarifário, aqui estamos tratando de um reajuste, então o incremento da parcela B é de 1,11%. E na parcela B, nós então vamos atuar a parcela B pelo IGPM abatido de um fator X. Então, dessa maneira, para atuar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM entre agosto de 14 e julho de 15, de 6 e 97, que vai ser subtraída de um fator X. E no cálculo do fator X, são considerados o componente PD e T, que foram definidos no processo tarifário, e para a SEB representam 1,59. E nesse momento, vamos definir o componente Q. Então, calculando o componente Q, a gente observa que o desempenho relativo da concessionária foi de menos 0,47%, em razão da variação média dos indicadores de qualidade DEC-FEC entre 13 e 14 ter sido de menos 17,88%. Isso significa dizer o seguinte, que como o processo tarifário, a qualidade do serviço prestado pela SEB no último ano, esse serviço, de acordo com essa redução do DEC, de praticamente um pouco mais de 17%, esse serviço melhorou, logo, nesse sentido, a concessionária, ela se beneficia da regulação econômica. Então, foi estabelecido um valor negativo para o componente Q, que fazendo, então, a atualização, isso resulta num valor de atualização da parcela B de 5,85, composto de R$ 6,97, que é a variação do IGPM, retirado de 1,12, que foi o fator X. E os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora. Chama a atenção para o gráfico 3, que é a composição de receita com tributos. A gente observa que o custo da energia na SEB é de 37,50% da tarifa, o custo da distribuição de 13,5%, os encargos setoriais de 21% e os tributos ICMS, PIS, COFINS, atingindo o valor de 25,5%, e o custo de transmissão de apenas 2,4%. A parcela dos encargos setoriais é superior ao valor do custo de distribuição, no caso da SEB, e o valor dos tributos ICMS e PIS, COFINS, assume quase que o dobro do valor da parcela do segmento de distribuição. Atinge praticamente um quarto da tarifa da SEB. E sobre os componentes financeiros, merece destaque a CBA Energia, que destaca-se a elevação dos custos dos contratos por disponibilidade, particularmente as térmicas e os contratos das cotas 12,7,8,3, bem como o aumento das despesas das cotas de Taipu, que reflete a alta do dólar. E esses fatores resultam em diferença entre a cobertura considerada no processo tarifário anterior e os valores realizados. Significa dizer que a cobertura tarifária no processo de 2014 não foi suficiente para atender os custos, em função, sobretudo, da variação do dólar. Aumentou mais do que se esperava. Já o repasse de sobrecontratação reflete os níveis de contratação elevada da SEB no ano civil de 2014, com sobra de energia de 4,3% do mercado regulatório, que, considerada a liquidação do mercado em curto prazo, repercutiram em ganhos a serem revertidos para a modestidade tarifária. Então, aqui, no caso, identifica-se um ponto que vem em prol da modestidade tarifária, que é o fato da empresa estar sobrecontratada nesse montante que foi apontado, 289.394 MWh, e que essa sobra, então, é liquidada no mercado de curto prazo e o recurso arrecadado vem abatendo dos custos operacionais, ou seja, em prol do consumidor. E foi considerado ainda, senhores diretores, uma inclusão parcial de R$ 25.461.000,00, referente ao diferimento da receita tarifária concedida no processo passado, no processo de 2014. Então, daquele montante que era de R$ 145.000.000,00, que a SEB teria direito, mas a empresa solicitou o diferimento no ano passado, nós estamos inserindo na tarifa agora R$ 25.000.000,00, e estamos deixando em aberto R$ 120.000.000,00, que deverá ser, vai ficar remanescente, e a ANEL vai avaliar a conveniência e a oportunidade de alocá-los nos próximos processos tarifários. Cabe salientar também que a SGT contemplou o passivo regulatório relacionado ao procedimento de reclassificação dos consumidores baixa renda, referente a agosto de 2002, outubro de 2004, julho de 2005 e julho de 2007. Esse passivo regulatório, definido conforme previsto na Lei nº 10.438, nos regulamentos da ANEL vigentes à época, ou seja, a Resolução 514-2002 e a Resolução Normativa 89-2004, com valor nominal de R$ 34.000.000,00, foi atualizado pela SELIC até agosto de 2015, e esse valor atualizado pela SELIC totaliza R$ 120.000.000,00, aproximadamente. A superintendência identificou a necessidade de considerar tal componente financeiro após a SEB e distribuição solicitar a ANEL a baixa contábil de tal passivo regulatório. E a ANEL entendeu que não deveria ter sido baixa e que esse é um recurso que deve ser alocado em prol da concessão. E ao analisar o caso, a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 22, de 12 de janeiro, concluiu pela possibilidade de baixa do passivo e da não reversão dos valores em favor dos consumidores da distribuidora, salvo se comprovado que a concessionária tenha dado causa ao ocorrido, se omitindo visando a não devolução do passivo. A Procuradoria Federal recomendou que, em razão da complexidade do tema, e de fato é uma discussão complexa, então, em razão dessa complexidade, assinou a possibilidade de interpretação divergente da adotada no parecer e que a decisão sobre o assunto fosse feita pela diretoria da ANEL em processo específico após instrução das superintendências envolvidas. E diante do fato de a concessionária ter mantido tal passivo na computabilidade, ou seja, estava ciente da necessidade de devolução de tais valores, e só ter comunicado a ANEL após quase 10 anos e da recomendação da Procuradoria de instruir processo específico para tratar o assunto, entende-se que tal componente não deve ser considerado no atual processo tarifário. Assim, senhores diretores, a SFF e a SGT, sobre coordenação da FCFF, deve instruir processo específico para apurar a conduta da SEB e submeter à deliberação pela diretoria da ANEL o resultado da instrução. E os efeitos dessa deliberação devem se materializar no processo tarifário de 2016. Então, nós estamos dando um ano para a prática do contraditório e da ampla defesa. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SEB na baixa tensão de 18 e 36, ele contribui para que uma tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos, acima da avaliação do GPM e do IPCA, no mesmo período. E aqui eu chamo a atenção para o gráfico 4. A gente sempre faz essa analogia para que o consumidor tenha a visão holística do processo. Porque fica difícil falar em percentual pontual. E no caso da SEB, ele não obedece à regularidade, ou seja, na maioria dos casos em que deliberamos aqui, as tarifas estão abaixo da avaliação do GPM e do IPCA. Em alguns casos, essa tarifa fica maior que o IPCA, mas abaixo do GPM. E são poucos os casos em que a tarifa passa os dois, que é o caso que estamos apreciando agora, o caso da SEB. Vale o comentário que em agosto de 2013, essa tarifa era de R$ 256,00 do residencial. E praticamente dois anos depois, essa tarifa assumiu um patamar de R$ 436,00. Teve um aumento significativo, mas tem sua razão de ser. Agora, também vale ponderar que a tarifa média do residencial Brasil, se a gente observar em grandes números, a média é em torno de R$ 500,00, não é isso? O megawatt-hora. E a SEB, mesmo com esse aumento, hoje no ranking tarifário, ela ocupa uma das posições mais baixas. E mesmo depois, o reajuste ainda continua tendo uma das menores tarifas residenciais do Brasil e com valor um pouco menor que a média, que a média está na casa dos R$ 500,00. A SEB, após esse processo tarifário, vai ser de R$ 436,00,76. E sobre os descontos, nós tivemos agora o rateio da política pública de todos os consumidores do Brasil, não só da área de concessão da distribuidora. E para fazer frente a essa política pública, a Eletrobras deve repassar a SEB, em relação à competência de agosto de 2015 a julho de 2016, o valor de R$ 2.509.000, aproximadamente. E esse valor é um repasse mensal, e esse valor já inclui o ajuste da conta passada, agosto de 2014 e julho de 2015. Assim, senhores diretores, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.002038.2015, dígito 05, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da SEB, que vai vigorar a partir de amanhã, 26 de agosto, e que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,66%, sendo 19,25% para alta tensão e 18,36% para baixa tensão, fixar a tarifa do uso do sistema de distribuição e de energia, estabelecer os valores das receitas anual referente às DITs, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de Serviço de Sistema de Energia de Reserva, e homologar o valor mensal de R$ 2.509.033,05, um valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras da SEB, de modo a custear os descontos resturados da estrutura tarifária, e vota ainda por determinar que a SFF e a SGT, sob coordenação da SFF, instruam um processo específico para apurar a conduta da SEB de distribuição quanto à baixa do passivo regulatório relacionada ao procedimento de reclassificação dos consumidores de baixa renda e a não reversão dos valores em favor dos consumidores da distribuidora, cujo resultado devem ser considerados, já devem surtir efeito no processo tarifário de 2019, 2016, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEB e distribuição S.A., a vigorar a partir de 26 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,66%, sendo de 19,25% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,36% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalação e transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo. Provar para fim de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos Serviços de Sistema e Energia de Reserva. Também homologar o valor a ser repassado pela Eletrobras a SEB, recurso da CDE, no valor de pouco mais do que R$ 2,5 milhões, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E, por último, decidimos ainda por determinar a SFF, em conjunto com a SGT, sob a coordenação da SFF, que instrua um processo específico para apurar a conduta da SEB de distribuição quanto à baixa do passivo regulatório relacionado ao procedimento de reclassificação dos consumidores de baixa renda e à não reversão dos valores em favor dos consumidores da distribuidora, cujo resultado deve ser considerado no processo tarifário de 2016 da SEB. Próximo item.